Atenção para as ofertas imbatíveis da Marabras, a especialista em móveis. Está chegando o dia das mães e a Marabras, a única e especialista em móveis em todo o Brasil, está com ofertas imperdíveis. É preço baixo de presente. A sua casa merece a qualidade e a variedade das lojas Marabras. É a sua chance de comprar móveis de qualidade com o menor preço do Brasil. Esta semana você compra essa linda cozinha de sete portas, super espaçosa, em 10x sem juros de R$ 67,90, super presente para o dia das mães, por apenas R$ 67,90 mensais. E este conjunto de estofado então, 2 e 3 lugares em tecido chenile, confortável, 10x sem juros de R$ 49,90, só R$ 49,90 mensais num conjunto estofado para a sua sala. E você escolhe como pagar, cheque, dinheiro, carnê ou em 10x sem juros no seu cartão de crédito. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, porque preço menor, ninguém faz.